Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de 6 bilhões de reais, esse é o valor que o governo arrecadou com os leilões da segunda e terceira rodadas do pré-sal. O resultado foi comemorado pelo governo e a expectativa é que o setor gere até 500 mil novos empregos. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. Depois de 4 anos sem leilões da camada pré-sal, duas rodadas ocorreram no Rio de Janeiro e o apetite pelos campos de petróleo e gás natural foi grande. Dos 8 blocos que foram ofertados nesta retomada das rodadas do pré-sal aqui no Rio de Janeiro, 6 deles foram arrematados pelas empresas. Quando elas forem assinar os contratos com o governo, elas vão ter de pagar um valor chamado bônus de assinatura. Esse valor é de 6 bilhões 150 milhões de reais. Eu estou muito feliz com o resultado do leilão e tenho certeza e convicção que foi um sucesso estrondoso. Isso mostra que no momento de retomada da economia brasileira, empresas que são seguidas por outras empresas dos seus países fazem essa aposta no Brasil. Na segunda rodada foram 4 blocos ofertados, Norte de Carcará, Gato do Mato e Sapinhoá na Bacia de Santos e Tartaruga Verde na Bacia de Campos. Todos campos que fazem fronteira com áreas já exploradas. Só o campo de Tartaruga Verde não foi arrematado. Na terceira rodada também foram oferecidos 4 blocos, Alto do Cabo Frio Central e Alto do Cabo Frio Oeste, nas Bacias de Santos e de Campos, e Pau Brasil e Peroba na Bacia de Santos. Nestes campos, o petróleo e o gás natural ainda não foram explorados. Nesta rodada, o único campo não arrematado foi o de Pau Brasil. As empresas vencedoras foram aquelas que ofereceram ao Estado brasileiro, a partir de um percentual mínimo fixado, a maior parcela de petróleo e gás natural produzidos. É o chamado regime de partilha da produção. Vamos gerar riqueza, vamos gerar arrecadação. O leilão trouxe um ágio inesperado. Os resultados foram bem superiores às estimativas que nós tínhamos, o que significa que quando esses campos entrarem em produção, a arrecadação para a União de Estados e Municípios vai ser muito superior à prevista. O presidente da Petrobras justificou os lances dados pela companhia durante o leilão. Nós realmente estamos trabalhando e novamente investindo de maneira muito seletiva na aquisição de novos campos exploratórios para segurar que a gente vai manter um nível adequado de reservas de petróleo para a nossa exploração. Na avaliação do governo, o Brasil retomou a confiança internacional. O Brasil voltou e voltou para ficar com segurança jurídica, com estabilidade, com concorrência, com regras claras, com um ambiente regulatório que atende à previsibilidade, que atende às expectativas, dando a todos aqueles que acreditam no Brasil a possibilidade de encontrar um ambiente de concorrência e sem nenhum privilégio. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer ressaltou que os mais de 6 bilhões de reais arrecadados representam mais investimentos e empregos para o povo brasileiro. E que depois de quatro anos sem leilões do pré-sal, o Brasil mostra que atrai interesse de grandes empresas e entra em novo ciclo de crescimento. A exploração das reservas deverá gerar ainda cerca de 130 bilhões de dólares em royalties e outras fontes de arrecadação. Isso, naturalmente, se traduz em mais recursos para a União, Estados e Municípios. E ainda saliendo, em nível federal, 75% dos recursos arrecadados com a exploração do pré-sal serão gastos em educação. Os outros 25% destinados à saúde. Portanto, com seriedade, trabalho, planejamento e transparência, estamos recuperando a confiança na economia brasileira. Representantes dos países do Mercosul se reuniram nesta semana aqui em Brasília para discutir direitos humanos. A ideia do encontro é a troca de informações sobre ações e políticas bem sucedidas desenvolvidas pelos países do bloco. Para leigos, estes são apenas ossos humanos, que poucos significam. Mas para os peritos que analisam atentamente cada detalhe, são fragmentos de lutas que um dia alguém tentou apagar. Resgatar a história de pessoas mortas há mais de 40 anos, trazer à luz o que um dia foi escondido, é o trabalho destes peritos forenses. Aqui se realiza um trabalho de identificação das ossadas que foram retiradas da vala de perus na década de 90. São 1.049 caixas contendo restos mortais de cóspos que foram exumados desta vala clandestina. A gente faz uma análise dos marcadores de sexo, para identificar o sexo dos indivíduos, dos esqueletos. A gente faz uma análise dos marcadores de idade, para saber a idade que esses indivíduos tinham quando eles faleceram. E a gente olha características odontológicas que podem ajudar a identificação desse indivíduo, com base em documentações que foram recolhidas pela equipe antemortem. Entrevistas com familiares. Então, a partir dessas entrevistas, a gente tem uma série de informações que podem ajudar a gente a saber. E a gente olha também lesões que esse indivíduo pode ter sofrido em vida, que pode ter deixado alguma marca nos ossos. E que isso vai ajudar a gente também a identificar, a poder saber se esse pode ser aquele indivíduo ou não. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, 79 vítimas da ditadura foram enterradas em cemitérios da cidade de São Paulo. Pelo menos 31 em Perus, onde hoje são lembrados por uma placa em memória, 31 IPs e um muro, erguido no local onde ficava a vala. O caso Perus foi debatido em um dos quatro seminários temáticos da 30ª Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias do Mercosul e Países Associados, realizada em Brasília. Um encontro com a participação de diplomatas, especialistas e representantes da sociedade civil dos 11 países do bloco. Hoje nós já avançamos tanto que nós já vamos ter a homologação do acordo para que nós possamos levar essa pesquisa adiante, a fim de que nós possamos também dar uma satisfação à sociedade como um todo e principalmente aos parentes das pessoas desaparecidas naquele momento. Presidida pela ministra dos Direitos Humanos do Brasil, Luiz Linda Valois, a reunião pôs em discussão os principais desafios e ações em direitos humanos no Mercosul. No encerramento da reunião, os representantes dos 11 países referendaram políticas, projetos e iniciativas articuladas nos encontros setoriais. Eu destaco neste momento a criação do Ministério dos Direitos Humanos no Brasil. Temos na área de criança e adolescente, nós temos os kits, distribuição de kits para os conselhos tutelares, distribuição de kits para os conselhos também das pessoas idosas, temos o programa mediador, pacificador, que nós estamos levando esta prática para todos os estados brasileiros. Temos também a juventude viva, que é outra situação muito gratificante, porque tem reduzido consideravelmente o homicídio da juventude brasileira, principalmente da juventude preta, pobre e da periferia, que em via de regra é a população mais atingida pelos homicídios. Também nós temos algumas práticas de relação às pessoas com deficiência, a lei de acessibilidade tem sido uma temática nossa diária, diária em todos os espaços que nós morejamos. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, vai participar na próxima segunda-feira de uma entrevista exclusiva no programa Por Dentro do Governo, aqui na TVNBR. O programa reestreia em novo formato e vai ao ar das 8h às 8h30 da manhã da próxima segunda-feira. O ministro vai falar sobre o crescimento econômico do país, o combate ao desemprego e a importância das reformas tributárias e da previdência. Você também pode assistir pela internet, basta acessar nbr.gov.br. E a gente fica por aqui e termina o repórter NBR de uma maneira diferente, com uma homenagem a um dos mais tradicionais e belos pontos turísticos do Rio de Janeiro, o bundinho do pão de açúcar, que completa neste mês 105 anos. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite e um bom fim de semana.